A Águias da Liberdade vai desfilar com o samba-enredo Eterno Lobato, para homenagear o autor de grandes sucessos da literatura brasileira. Vem trazendo obras de Monteiro Lobato, né, esse ano, para tentar resgatar e incentivar a leitura em livros, já que uma vez o pessoal só procura computador, né, então tentar procurar ver se as pessoas lembram que a leitura em livro é melhor. A presidente comenta ainda que o momento de preparação ainda é mais tenso que a hora do desfile na avenida. Realmente dá, a preparação eu acho que é pior do que a própria data do desfile, né. Se você acha bonito o colorido das fantasias na hora do desfile, não imagina o quanto é trabalhoso para a equipe realizar todo o trabalho na hora do carnaval. Mãos à obra para um trabalho delicado. Essa é a ordem para o preparo das fantasias de seis alas diferentes que a Águia da Liberdade terá esse ano. A pressa é para tudo estar pronto antes do dia 9 de fevereiro. Ao todo tem cerca de 12, 14 pessoas trabalhando para a escola e o tema a gente já tem pensado desde que terminou o desfile de 2012, né. Então a gente já pensou no tema e começamos a desenvolver e as pesquisas também. E não são somente as fantasias que precisam estar prontas até a hora do desfile. O coreógrafo da comissão de frente da escola garante que os ensaios estão a todo vapor para fazer bonito na hora do samba. Nós estamos ensaiando há semanas já e estamos sendo muito legal trabalhar nesse ano aqui nas Águias da Liberdade. São pessoas da comunidade, então como é trabalhar esse lado artístico de cada um? É complicado e ao mesmo tempo é prazeroso porque a gente descobre em cada um uma diferença, sabe. É muito legal trabalhar com as pessoas da comunidade. O que vocês vão levar para a Avenida esse ano? Nesse ano a gente vai levar os apreciadores das obras de Monteiro Lobato, os leitores no caso. E para o público a recomendação é aproveitar o desfile. Porque nem mesmo aqueles que fazem a escola descer a Avenida acabam aproveitando o carnaval. Não, no momento do desfile a gente que prepara e organiza não curte nada. A gente só vai ver depois, filmagens, fotos, porque a ansiedade é grande. O pessoal que está em casa e que vai ver, ele pode ter certeza que foi feito com muito trabalho, com muito amor, com muito carinho. É essa a sensação que vocês têm lá na hora, na Avenida? É, porque a gente trabalha para isso, para fazer bonito, para todos verem e apreciar.